Em São Carlos, um carro foi atingido por um trem hoje ao tentar atravessar a linha na região da CDHU da Vila Isabel. Segundo testemunhas, o condutor do carro não percebeu a aproximação da locomotiva e com isso a lateral do veículo ficou danificada. Apesar do susto, o motorista não se feriu.